Caros brasileiros e brasileiras que nos acompanham através dos meios de comunicação da Casa, quero também saudar os companheiros da Bahia, nossos deputados federais Cacá Leão e Antônio Brito, e a nossa querida amiga e coordenadora, administradora de toda a obra de Irmã Dulce na Bahia, Maria Rita, amiga, parceira do povo baiano e que é responsável por dar continuidade a esse trabalho social e de saúde no nosso Estado. Grande abraço, continue contando com o meu apoio e a minha admiração. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero parabenizar o senador Antônio Carlos Valadares, que está aqui presente, porque nós conseguimos hoje aprovar na CCJ esse projeto tão importante que ele e o senador Paim propuseram e que eu tive a oportunidade de relatar. É um projeto que trata justamente da igualdade civil e o apoio às pessoas sem pleno discernimento ou que não puderem exprimir sua vontade, os limites da curatela, os efeitos e os procedimentos da tomada de decisão apoiada. Esse projeto, ele corrige uma situação que havia se consolidado quando foi votado o Estatuto da Pessoa com Deficiência e os conflitos que, a partir daí, passou a existir em relação ao Código Civil e o Código de Processo Civil. Portanto, nós recebemos esse projeto e tivemos a oportunidade de discutir com os familiares das pessoas com deficiência e a satisfação de receber o apoio da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que acompanhou todo o processo de votação, o debate. Senadores como o senador Romário, o senador que nos enviou apoio, o senador Lidberg Farias, o senador Magno Malta, o senador Serra, todos eles que expressaram a sua manifestação de apoio a este projeto. E a Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down, que, inclusive, tornou pública uma carta, a carta de Maceió, para prestar apoio e ressaltar a importância desse projeto. Isso é um momento, na verdade, de vitória, em que essas famílias podem agora ter uma legislação adequada as necessidades dos seus filhos. Eles, nessa carta, dizem objeção a qualquer retrocesso nos avanços e conquistas de direito das pessoas com deficiência, em especial a supressão e restrição dos direitos assegurados no campo da Previdência e Assistência Social, ameaçados pela reforma da Previdência, em tramitação na Câmara dos Deputados. Destacam a convocação em regime de urgência das filiadas da Federação de Down, das entidades e instituições congêneres, além de amigos da causa, buscarem apoio de parlamentares para um movimento em contrário à aprovação dos retrocessos expressos em dois projetos. e, finalmente, apoiam o nosso substitutivo, que vem no sentido de dar guarida, dar garantias àqueles que têm algum tipo de deficiência, não tenham um apoio que não seja substitutivo da sua afirmação de capacidade plena. Então, isso, eu creio que é muito importante. Senador Lindbergh tem uma parte. Não, senadora Lídia, eu quero cumprimentar a V. Exª. A V. Exª sabe que eu participo desse movimento, dessa causa. E V. Exª fez o correto, porque o que as pessoas querem é autonomia das pessoas com deficiência. Foi uma luta. Isso passou na Lei Brasileira de Inclusão, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a discussão do novo Código Civil, isso não foi respeitado. Então, a luta é pela autonomia. Um adulto com síndrome de Down tem o direito de se casar, de morar só, de ter sua vida, de ter seu emprego. Então, não se pode tratar como uma pessoa incapaz, do ponto de vista civil. Então, o relatório de V. Exª foi muito importante. Tem um efeito prático na vida das pessoas, que nós estamos falando de direitos civis, mas também tem uma questão simbólica, senadora Lídia, que é o direito das pessoas decidirem pela sua própria vida. E, na verdade, o Estado tem que apoiar. Não como queria o novo Código de Direito Civil, que a pessoa, na verdade, teria uma pessoa para responder totalmente por essas pessoas. Então, eu acho, e eu parabenizo a V. Exª, porque eu acho que foi muito importante. Esse é o tipo de projeto que fala com a vida real das pessoas, senadora Lídia. Exatamente, senador. Nós buscamos assegurar uma legislação que respeite o direito à capacidade, da vontade da pessoa com deficiência, mas que também lhe ofereça apoio. Apoio que não seja substitutivo para o exercício de sua capacidade e que atenda à ideia de que a pessoa com deficiência possui capacidade civil. Este é um novo conceito, um novo paradigma que nós, ao assumirmos e votarmos hoje na CCJ, passamos a nos incorporar a este movimento internacional, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que já assegura isso. E assegura, portanto, que quanto aquelas que não puderem, por qualquer meio, exprimir a sua vontade, ficarão sujeitas a uma curatela. Uma curatela que será uma função exercida por uma pessoa que vai se encarregar de administrar os bens desta pessoa que tenha uma situação de incapacidade maior. Mas, sem que isso lhe tire a possibilidade e o direito à decisão sobre o que V. Exª já se referiu, ao matrimônio, à união estável, à privacidade, à educação, à saúde e assim por diante. V. Exª e o senador Romário sempre tiveram uma posição de grande destaque nessa luta. Ambos têm filhas com síndrome de Dow e têm justamente participado desse movimento no sentido de fortalecê-lo, de fazer com que esses direitos sejam assegurados. Eu imagino a angústia de qualquer pai, de qualquer mãe, com um filho com deficiência, lhe dar as condições para que ele possa viver algum dia sozinho, em condições realmente de poder decidir. E é isso que se busca assegurar com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, na medida em que lhe garante apoios, lhe garante direitos, lhe dar guarida para que ele possa se desenvolver. E agora avança mais ainda e foi importante a iniciativa do senador Antônio Carlos Valadares e do senador Paim, que buscaram superar essa dificuldade. E nós tivemos a posição de readequar, já que já existia há algum tempo, readequar a lei à luz desses novos debates. Senador Antônio Carlos Valadares. Senadora Litos da Mata, a Vossa Excelência ocupa a tribuna para falar de um assunto da maior importância. Hoje a Comissão de Justiça resolveu deliberar sobre o tema e, por unanimidade, o relatório de Vossa Excelência, através de uma proposta que teve a minha assinatura, o meu apoio, a minha iniciativa é do senador Paulo Paim, as pessoas que não têm nenhum discernimento, ou seja, deficientes que não podem exercer determinadas atividades normais, como, por exemplo, alguém que não se lembra de nada, alguém que não sabe se desenvolver na rua, alguém que não conhece ninguém. Então, essa pessoa tem que ter o amparo da sociedade, não só dos pais, como também do poder público. Então, essa pessoa não tem nenhum discernimento, mas, assim mesmo, ela não pode ser abandonada. A sociedade tem que lhe dar amparo, tem que lhe dar assistência. Mas há determinadas pessoas que são deficientes, e essa é a grande maioria, que não tinham uma segurança jurídica de que poderiam exercer determinadas atividades normais do ser humano, como a Vossa Excelência se referiu, o casamento, ir ao cinema sozinho, morar sozinha, ir para a escola sozinha. Enfim, ter uma atividade laborativa, profissional, independente, autônoma, sem passar pela humilhação de dizerem que se trata de uma pessoa que não pode conviver no meio social de forma livre e autônoma. Então, é esse aí o projeto que Vossa Excelência relatou, e que fez o devido aperfeiçoamento, devido a enquadramento à nossa realidade, de tal forma que todos os senadores e senadoras votaram favoravelmente. Então, quero parabenizar pelo aprofundamento que Vossa Excelência deu à matéria, e pela relevância do tema, Vossa Excelência não poderia deixar de ocupar a tribuna para enaltecer essa nova mudança que está passando no ordenamento jurídico do nosso país com o apoio do Senado. E faço isso, Sr. Presidente, só para finalizar, para destacar que o Senado não está parado. Muita gente fica dizendo que o Parlamento não está produzindo nada. Nós realmente temos um grande impedimento neste momento em que temos uma intervenção no Rio de Janeiro que nos impede de fazer mudanças, inclusive constitucionais. especialmente as mudanças constitucionais. Mas podemos e devemos trabalhar e fazer, aprovar aqui, no Senado Federal, aqueles projetos que atingem mais, dizem mais respeito à mudança da qualidade de vida da maioria da população. E é nesse sentido que nós aprovamos hoje esse projeto. Para finalizar, dizer que também quero fazer aqui a minha cobrança de que nós possamos ter instalada a CPI, que sou a sua segunda signatária, a primeira é a senadora Vanessa Graziottin, para que nós possamos discutir e investigar a política de preços da Petrobras, que tanto mal causou e ainda causa ao povo brasileiro. Muito obrigada. Eu que agradeço a Vossa Excelência, Senadora Lídice da Mata. Concedo a palavra o Senador Helmano Ferrer, Senador Cristóvão Buarque, Senador Jorge Viana, Senador Paulo Rocha, Senador Wilder Moraes, Senadora Regina Sousa, Senador Lidenberg Farias, PT do Rio de Janeiro, com morador escrito, 10 minutos de excelência.